Prova, a prova de que ele mentiu. Aí, o que vai acontecer, Fábio, com o Dino? Aí nós vamos ouvir o que o deputado está fazendo para resolver esse problema. Vitalmente aí para vocês, um documento que prova que o ministro Flávio Dino mentiu. Não só ele recebeu o relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça, avisando que, e aqui eu vou ler o que está no relatório, né? Foi constatado aí pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. E o outro ponto, também colocado pela polícia, é de que há intensa movimentação em todo o país com o objetivo de se reunir na capital federal, grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder. Ou seja, o ministro sabia e mentiu que não sabia. E mais do que isso, logo depois de receber esse ofício do delegado-geral, do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino enviou um ofício para o governador do GDF, o Ibanez, pedindo apenas que fosse bloqueada a rodoviária. E o governador bloqueou a rodoviária. Mas, para além disso, ressalta outra coisa. Olha, isso é um ofício do ministro Flávio Dino para o governador do Distrito Federal. Que data isso, Kim? Isso no próprio dia 7, um dia antes de acontecer os ataques. Reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro Flávio Dino, primeiro, mentiu, dizendo que não sabia. Ele recebeu um relatório não só da BIM, mas do próprio ministério dele. Escondeu essa informação do governador do Distrito Federal, porque ele foi muito mais leve nas palavras no ofício ao governador do Distrito Federal do que ele recebeu do delegado-geral, mandou fechar a rodoviária, o governo do Distrito Federal fechou e ele disse para o GDF ficar despreocupado que as forças federais já estavam atentas e prontas para agir, mas não agiram. Ou seja, houve uma omissão criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade por parte do ministro da Justiça e hoje, eu dou aqui com exclusividade para vocês, vou apresentar a denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro Flávio Dino, não só por ele ter mentido numa audiência na Câmara dos Deputados, mas por ele ter sido negligente em relação aos ataques, dizendo para o governo do Distrito Federal que as forças federais estavam monitorando e que estava tudo sob controle, quando na realidade ele não empregou. Então vamos ver aqui, o que o Dino falou? O que o Dino falou na entrevista? Olha só o T-Rex falando. Inventaram e repetem a exaustão como se repetir transformasse uma mentira em verdade que eu recebi um mítico informe da Abin que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo, porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. Jamais o recebi. Diz ele que é um mito. Diz ele que é um mito que jamais havia recebido. Vamos lá. O que vai acontecer então com ele, Fábio? Por exemplo, olha isso aqui. Vamos ver primeiro o que foi falado. Olha isso aqui, pessoal. O que diz o seguinte, pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possível... Isso aqui, pessoal, isso aqui é o documento que foi entregue ao T-Rex, o Flávio Dino. Esse é um documento oficial que foi entregue a ele. Olha o que diz o documento. Diz o seguinte, pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vêm dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Então você vê que aqui está a prova, a prova de que ele mentiu. Aí, o que vai acontecer, Fábio, com o Dino? Aí nós vamos ouvir o que o deputado está fazendo para resolver esse problema. Olha só isso aqui, que isso aqui é importantíssimo. Olha isso. O final da ópera, na minha avaliação, é muito simples. Eu ingresso com a denúncia contra o ministro agora por crime de responsabilidade. Ele é processado por crime de responsabilidade. E eu já tendo as provas, não tem como ele dizer que não sabia, não tem como ele se eximir da responsabilidade. Portanto, ele deve ser condenado, perder o cargo e perder os seus direitos políticos, como prevê a legislação. Então, esse é o fim da história. Agora, isso demonstra o porquê que o governo Lula e a bancada do PT desistiu da CPI do dia 8, retirou as assinaturas do dia 8 e, inclusive, há notícia de que o governo pagou 30 milhões em emendas parlamentares para que deputados da base aliada tirassem as assinaturas do documento. Mas, para a infelicidade do governo, já há assinaturas necessárias para a instauração da CPMI. Já foi protocolado, ou seja, quem assinou não tem mais como tirar a assinatura. E Rodrigo Pacheco é obrigado a abrir, porque o regimento comum entre Câmara e Senado diz que é automática a abertura assim que atendidos os requisitos formais. Os requisitos foram atendidos. Rodrigo Pacheco precisa abrir a CPI. E, se ele não abrir, basta a gente ingressar com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, como foi feito na CPI do Covid. Ele não queria abrir. Entraram no Supremo, o Supremo disse que é direito da minoria ter CPI. Não é um discricionário do presidente. Então, se ele não abrir, nós vamos entrar no Supremo. Vai ter CPI do dia 8 de qualquer jeito. E pode ser que a gente descubra que, para além do Flávio Dino, outros ministros também tenham responsabilidade na omissão dessa invasão, como o GSI e o próprio ministro da... Então, está comprovado, pessoal, que o Dino mentiu. Isso está comprovado já. Aí as pessoas falam assim, mas Fábio, eu não confio no Kim. E você precisa confiar nele para quê? Você precisa confiar nele para quê? Ele é um deputado que tem, nesse momento, o mesmo inimigo que a gente. Ele não gosta do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é presidente. Então, o que torna-se inimigo do nosso inimigo é o nosso amigo. Então, o Kim, ele está lutando contra o Lula porque sempre foi o objetivo do MBL. Era colocar o Lula para poder brigar com o Lula. Então, ainda que eu não confie no Kim, ainda que eu não confie no Sérgio Moro, ainda que eu não confie na maioria desses políticos, quando esses políticos forem na direção certa, eles terão o nosso apoio. É como a gente sempre fala aqui no nosso canal. É o herói do momento. O Kim Catacoquinho está sendo o herói do momento. O do momento, ele é o herói. Terminou o momento, a gente esquece dele, entendeu? Mas se o Kim abrir o impeachment do Lula, eu vou apoiar o Kim. Se o Kim fizer uma queixa-crime contra o Dino e o Dino cai, eu vou apoiar o Kim. Então, você tem que saber aonde você está nessa jogada. Você tem que saber aonde você está. O jogo político, ele não é só 880, não é A e B. Tem muita coisa.